Fala galera, é ouro para o Brasil! Mais um ouro nas Olimpíadas de Tóquio e é Ana Marcela na Maratona Aquática. 10 quilômetros, galera, nadando. É muita emoção, cara, a gente fala vai, 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 vai Ana Marcela. E mais uma medalha, a quarta medalha de ouro nessa Olimpíada. O que esses atletas fazem é algo brilhante. Parabéns Ana Marcela, você que ganhou tudo na Maratona Aquática. Faltava a sua Olimpíada e veio com ouro. Vem com ouro e você merece toda essa comemoração. Que emoção o hino vai tocar. O hino brasileiro vai tocar lá no Japão. Parabéns Ana Marcela, o esporte precisa ser valorizado. O esporte salva a vida. Essa bandeira aqui é uma bandeira que vai representar muito para a gente nas Olimpíadas. Para a gente se tornar também um ser humano melhor. O que esses atletas fazem com pouco não é brincadeira. Então parabéns Ana Marcela. Que apareça outras pessoas, outros atletas, outros cidadãos querendo também competir. Tem que ter fôlego, porque 10 quilômetros não é brincadeira. É muito complicado. E parabéns, o Brasil veio vazando uma grande Olimpíada. Tem tudo para bater o recorde. E é muita emoção. E eu fico muito feliz que o canal de futebol está cobrindo as Olimpíadas. Porque é uma competição que acaba que a gente esquece de tudo. E foca todo mundo em ser brasileiro, em querer ver os nossos atletas brilhando, em querer ver os nossos atletas levando a mensagem do povo brasileiro, que é um povo receptivo, é um povo sonhador, é um povo muito amoroso. Então a gente quer viver numa humanidade melhor. A gente sabe que ano de 2020 barra 2021 foi um ano de mudança devido a essa pandemia. Mas é ouro para o Brasil. É mais um ouro nas Olimpíadas. E parabéns Ana Marcela. Que vitória. Você merece todo o sucesso. E que emoção, né galera? Vai ela, Marcela. Vai ela, Marcela. 10 quilômetros e ela não deu chance para ninguém e conquistou a medalha de ouro. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Não deixe para depois. A sua inscrição é fundamental. Um beijo e até o próximo vídeo. Abraço, galera. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Tamo junto. Valeu.